Fala galera muito bom dia tudo bom com vocês por aqui Cristiano Rodrigues motorista de aplicativo na cidade de Belo Horizonte região metropolitana hoje é segunda-feira 4h40 da manhã vem comigo que no caminho eu te conto hoje o dia tá sensacional quero trazer essa semana completa todo o meu dia a dia aqui para vocês então fica comigo até o final desse vídeo que vai ser bem legal tamo junto bora zarpar porque já tem corrida na agulha nunca vá para cama sem antes fazer isso daqui ó Então, pessoal, parando aqui agora para fazer a nossa primeira parcial dessa nossa segunda-feira. Pessoal, posso dizer que está sendo fantástico amanhã agora. E eu quero, de fato, compartilhar com você essa semana inteira. Vai ter uma semana inteira de vídeos mostrando, de fato, quanto ganha o motorista de aplicativo aqui em Belo Horizonte durante a semana. Então, eu vou mostrar a primeira parcial para vocês aqui agora, aqui na tela do meu celular. Lembrando que tivemos uma corrida pop agora. Acabei de finalizar uma corrida pop sensacional. Vim do lado do aeroporto. Lembrando que a última vez eu fiquei no aeroporto durante seis horas. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês acompanharem. Não deixe de ver. É realmente muito bacana. Mas hoje eu não precisei de tudo isso. Uma corrida muito bacana. Eu vou trazer a parcial para vocês aqui nesse momento. Então, direto para a tela aqui. Olha aqui. Estou aqui em Betim. Vou mostrar primeiro as corridas Uber. Última corrida está aqui. R$107,99. De um total de apenas três corridas. Então, três corridas. R$171,22 nessa manhã. Está vendo? E aqui a gente tem corrida pop também. Então, olha aqui. Uma corrida pop que eu finalizei aqui agora. R$77,90. Então, não sai daí. Se você não for inscrito, cara. Já se inscreve no canal. Deixe seu like se esse conteúdo for bacana para você. Tá joia? Eu vou estar aqui para compartilhar 100% para vocês no final desse vídeo. Os meus ganhos dessa segunda-feira. E ao longo de toda essa semana. Eu quero te mostrar também quanto ganha de fato um motorista Uber aqui em Belo Horizonte. Durante a semana. Forte abraço. Não sai daí. Daqui a pouco eu volto com o resultado de todo esse dia para você. Um abraço. E até daqui a pouco. A vantagem de fazer corrida para a roça é isso aí. Você chega aqui. No meio da rua você tromba com um pé de goiaba. E a gente está fazendo um valezinho aqui, né? Não custa nada. Então, agora vamos embora. Simbora! A Pop está aqui me oferecendo R$5 para uma área de alta demanda. Que está logo aqui na frente. Deixa eu ver se dá para poder. Aqui, ó. Está bem aqui na frente aqui. Vamos para lá. Para tentar faturar esses R$5. Ou então uma corrida sensacional também, né? Simbora! Vamos que vamos que hoje está legal. Segunda-feira. Show de bola. Vem comigo. E no final, não sai daí, cara. Que eu vou estar aqui para poder te mostrar tudo. Tudo que eu fiz hoje para poder chegar no resultado. É, pessoal. Eu realmente gosto muito desse meu 1% Pop. Sabiam que eu acabei de receber R$5 por fazer nada. Foi só esperar aqui os 10 minutos e não apareceu nenhuma corrida, de fato. A Pop acabou de depositar R$5 na minha conta. É que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, opa! Saldo do dia, R$82,90. Onde é que eu vejo isso daqui? Uma corrida. Olha aqui, ó. Afasta um pouquinho aqui, Uber, para eu poder mostrar para a galera. Olha aqui, ó. Uma corrida hoje, R$77,90. E uma recompensa de 5 pratas. É isso daí, ó. Agora sim eu posso me deslocar, né? Vem comigo que essa segunda-feira está sendo muito bacana, galera. Então, bora. Vamos sair daqui agora, que acabou a promoção. Vamos seguir para outra área e continuar o nosso dia. Ó, surgiu uma Uber aqui, ó. Bem pequenininha. Será que a gente vai? Não, para mim não é interessante, não. Deixa aí nos comentários se você pegaria. Fui! Nunca vá para a cama sem antes dar uma conferida nas oportunidades. Acredite, isso pode fazer a diferença e já te garantir uma grana nas primeiras horas do dia. Segue o passo a passo aí. Se liga. Então tá aí, turma. Nível de combustível atualizado com sucesso. Veja aí a hora, o valor. Tá vendo, ó? E ali, ó. A média desse carro, fantástica, 13.2. Já estou direcionado para casa, galera. Então, não sai daí que tem spoiler para o dia de amanhã, hein? Então, fica comigo até o final. Não esquece de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal, que vai ser muito bacana. Lembre-se que é uma pequena atitude sua, mas que muda muita coisa por aqui. Obrigado e a gente se fala até daqui a pouco. Bom, pessoal, finalizando o vídeo aqui de hoje. E eu estou realmente muito feliz para você que ficou comigo aqui até o final. Então, agora, sem mais enrolação, eu quero te mostrar direto da tela do meu telefone todas as corridas de hoje, como foi esse dia fantástico, nessa segunda-feira, com direito a spoiler para o dia de amanhã, galera. Então, muito obrigado a você que esteve até aqui. Seguidores, inscritos novos que estão chegando. Realmente, estou muito feliz. Gostaria de pedir aqui para você que ainda não é inscrito e está vendo esse vídeo, se inscreve no canal, é realmente muito importante para mim. Deixe um like e, se possível, deixe um comentário para eu saber que tipo de conteúdo você gosta de ver por aqui. Então, agora, vamos direto para a tela do telefone para eu te mostrar como foram os resultados de hoje, nessa segunda-feira. Então, se liga aqui, galera. 8h03 da noite, está ali a data, tudo direitinho para vocês. 8h04, já viramos por aqui. Aqui, ó, 39h68 foi a minha última corrida Uber, de um total de 10 viagens, 314,81. E tivemos aqui, galera, muita... Aqui, ó, resumo semanal, tudo para vocês aqui, ó. Isso vai ser muito importante para essa semana. Tem vídeo essa semana para eu poder mostrar para vocês quais foram os resultados. Então, um total de 10 horas e 18, 10 viagens, está tudo aqui, ó. Valor extra deixado pelo passageiro, R$5,00. E a gente tem a Pop por aqui também, ó. Lembrando que esse canal se chama Uber 1%, porque a gente é 99% Uber, mas aquele 1% é 99%. E esse 1% hoje nos trouxe R$140,20. Olha aqui, ó. Com apenas 4 corridas, galera. Então, ou seja, um total de 14 corridas hoje, a gente chegou num valor de R$455,00 para essa segunda-feira. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Um forte abraço. Lembrando que eu sempre deixo o meu link de indicação aqui no final, no primeiro link desse vídeo aqui, o meu link de indicação para você que tem vontade de se tornar um motorista parceiro, que é realmente muito bacana. Então, você compartilhar esse vídeo também com aquele seu amigo que não está tendo resultados aqui no aplicativo ou que tem vontade de entrar. Tem sempre meus links de indicação aqui embaixo, tá bem? Assista outros vídeos aqui também. Um forte abraço. A gente se vê amanhã. E até depois. Fui! E só para não esquecer, eu fiquei de mostrar para vocês aqui, ó, sobre essa bolinha aqui, ó. Galera, já é spoiler para amanhã, terça-feira, tá vendo? Hoje, dia 23 do 1. Amanhã, dia 24, já tem spoiler aqui para a gente, olha. Eu sempre falo que o segredo está nas oportunidades. E a oportunidade de amanhã já começa com uma corrida agendada de R$64,23. Assim como eu comecei o dia de hoje, amanhã a gente já tem uma corrida aqui, ó, garantida para a gente, tá joia? Com valor de R$64,23 para já garantir os nossos primeiros ganhos da manhã. Então, um forte abraço para você que acompanhou até aqui. Até mais. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!